O torcedorzinho do Flamengo, otimista pelo 2025, que o Flamengo vai conquistar tudo e chamou a atenção dos comentaristas do Esporte TV. Confia. A torcida do Flamengo chegando no Maraca. Tô aqui com o Luiz Felipe, hein Luiz? Tá otimista ou não? Ah, claro, mano. Eu já sei que hoje vai ser uns 3x0 por aí mesmo. Se não for assim, mano. Caraca, mano. Mas, pô, se Deus quiser, o Flamengo vai ganhar com toda a mão no coração que eu tenho. E é o mesmo Flamengo, por toda a vida. Nada importa. Nada importa. Flamengo em primeiro lugar. Mas o Flamengo hoje também não tem muito o que fazer no Brasileirão. Será que vai entrar mais ou menos ali contra o Inter? Cara, nós vamos se classificar pra Libertadores. E ano que vem nós vamos ser campeão na Libertadores. Vai ser? Vamos ser. O Brasileiro? Ano que vem também. Na Copa do Brasil? De novo também. O que é isso, rapaz? Carioca? De novo. Ideal. Aí já não sei. Mas vamos ser de novo. Sensacional. Olha, ele deve ter uns 12 anos. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É isso. Ele deve ter uns 12 anos, mas ele já é um típico torcedor flamenguista, que acha que vai ganhar tudo sempre. É isso, né? E não tá errado não, Eric. A saborosa arrogância do rubro negro, né? É isso.